Ei galerinha Gente, gente, aconteceu muita coisa estranha Aconteceu muita coisa boa E muita coisa estranha E muita coisa que assim Tá me deixando salsa pra caralho, velho Bom, o negócio aí foi confirmado Parece que as meninas aí vão performar assim lá no VMA As vezes falaram mesmo Enfim, parece que elas vão performar lá sim E parece que tem coisa de mais de 10 anos Que uma girl group não performa no VMA E assim, gente, que orgulho, né? Que orgulho do caralho, mano Quer dizer, tem mais de 10 anos que nem um grupo feminino Performar lá e agora nossas meninas Vai quebrar esse tempo aí Vão performar com certeza, cara Mas vai ser um negócio de Deixar eu bem ali, ó Jogada Então, assim, tô muito ansiosa, cara Quero muito, quero muito Parece, gente, que a Camilinha não vai Assim, não é novidade pra ninguém, né? Porque sempre quando as meninas vão, a Camilinha não vai Ou vice-versa Ultimamente tá sendo assim Aquele negócio dela se evitar Nem tô surpresa com isso E falando em Camilinha, gente Assim, eu tô me errando até agora Com o negócio de um vídeo, de um áudio dela Os brasileiros, quando acham o negócio Quando elas gostam do negócio Fala que lacre, né? Porque o negócio é o lacre Camilinha falou isso, gente Eu tô perrando até agora, gente Oi, Camilais, os brasileiros Vocês lacram Ela é muito brasileira, tio Ela é muito brasileira Eu só queria saber da onde saiu isso Só tem o áudio Eu não consegui achar o vídeo Ou algum vídeo dela falando isso Queria saber da onde saiu Cara, ficou muito bom Ficou muito bom Falando em Camilinha também Saiu um negócio Um negócio que ninguém sabe da onde saiu Só sabe que saiu Aqueles negócios que parece Aí todo mundo começa a comentar do nada Então, surge um negócio que parece Que são das músicas da Camilinha Com os feats aí Que ela vai fazer e tal E um Não, chega a ser engraçado, gente E um É com o Tydola, gente Quer dizer Como você se imagina Um feat Da Camilinha com o Tydola Eu imagino desse jeito Bom, ninguém sabia se era verdade Se era fake Eu acho que é fake Porque eu acho meio esquisito aí Ter um negócio de um feat Da Camilinha com o Tydola Imagina, gente A Camilinha apresentando lá Em algum lugar Nessa música O Tydola entra pra cantar E a Lore lá embaixo Vendo o amor dela Lembrando que eu não disse Quem é o amor dela Esse é um negócio meio esquisito, gente Eu acho que isso aí é fake Então eu acho bom a gente Não surtar Nem criar algum tipo de Não é esperança, né? Porque ninguém tem esperança Que isso aconteça Mas, enfim Eu acho que é fake o negócio Eu acho meio estranho Ter ficha aí com o Tydola Meio não, né? Eu acho bem estranho mesmo Eu acho que é fake Mas aí Cada um acha o que quer achar, né? E bom, tô chegando perto Perto, perto, perto Perto do álbum ser lançado Tá todo mundo muito, 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 muito ansioso Eu tô muito, 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 muito ansiosa Ruim, eu não tenho mesmo Um negócio de ruer, né? De nervosismo De ansiedade E eu tô Tô mais ainda agora Porque parece que isso é o negócio Da capa Do CD aí, né? Das meninas Ninguém sabia se era montagem Ninguém sabia se era real Mas parece que o negócio foi confirmado Inclusive tem o nome das músicas, parece E, assim A última música Chama Bye Bye Bom, isso aí deixou todo mundo louco Tá todo mundo falando Por que bye bye? Por que bye bye? Tá todo mundo se cagando de medo aí De ser uma música de despedida Ou... Mas eu não sei, gente Mas eu não sei, gente Pode ser só uma música Que chama Bye Bye Ela falando de alguma coisa Sei lá, gente A gente tem que esperar mesmo Pra gente ver a letra Pra gente ver do que se trata Pra gente ter certeza Do que se trata o negócio Porque ninguém tem certeza Só as posições Só as pessoas Cagando de medo mesmo, né? Mas o negócio Não sei a gente esperar Pra ver Ou vazar alguma coisa Não sei Outro jeito vai se esperar Não tem outro jeito Esperar vazar Esperar sair Realmente é esperar Então o jeito mesmo É esperar o negócio sair Mas, assim O que realmente Me deixou Foi Esse vídeo aí, gente Cani Minak Quer dizer Esse álbum vai ser pouco bom Esse álbum vai ser O que vai ser, Camilinha? Vocês lacram Vai ser um lacro Como a Camilinha disse, entendeu? Vai ser um lacro, entendeu? Vai ser um lacro Eu vivi pra ver isso E, assim Quero viver pra ver realmente, né? Eu vivi pra saber disso Mas quero viver pra ver E pra ouvir Bom, galerinha Um vídeo rapidinho Pra contar o que que tá acontecendo aí Se você quer mais notícias aí Quer mais novidades Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Que eu postar Comenta o que que você achou Da capa do álbum O que que você achou aí Dos possíveis nomes das músicas aí O que que você achou Dos possíveis fit das músicas aí Comenta aí Comenta aí o que que você acha Desse negócio do Thaidola Com a Camila Cantando Compartilha o vídeo Me segue lá no Instagram Alana Nazário E me segue no resto Nas minhas redes sociais Que vai aparecer no final Desse vídeo Então é isso Até a próxima